Eu estou aqui com um dilofossauro que eu consegui capturar de um casal, aliás lá embaixo tá o outro dilo lá ó, tá correndo perdido coitado, eu acho que ele tá tentando pegar o pack agora que ele tá sozinho, ele vai precisar comer né, e também vai ser bem mais difícil pra ele caçar outros dinossauros, até porque ele tá sozinho. E ali embaixo tem um ceratossauro que acabou de pegar um galimimus, coitado do galimimus, tá comendo a carcaça, tá ameaçando eu acho, o que ele tá ameaçando velho, tem que ameaçar também rapaz, se liga. Você está me desafiando é? Fica com a tua carcaça que eu fico na minha, vou comer aqui um pouquinho, peraí, eu já dei umas mordidas, tá até entrando em decomposição aqui a carcaça, e que isso dilo, tá vindo aqui pra cima rapaz, saindo daqui ó. Ih, eu acho que o dilo quer revenge, eu acho que ele quer uma vingancinha esse dilo fosauro. Vou dar umas ameaçadas aqui só pra se ligar, pra mostrar que eu tô feroz, teu parceiro aqui ó, mal me deu uma mordida rapaz, será que tu vai conseguir? É claro. Na outra luta tu não fez nada, eu também vou ter que tomar água daqui a pouco, porque tô ficando com sede, esse sol aqui ó, ele desidrata a gente. Gente, tá muito calor, pelo amor de Deus. Então... Oi, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah não, toma. Ai, ai, ai. Ah, tomou de... Errou! Acertei? Acho que acertei. Não, errei. E ele errou também. Sai da minha carcaça rapaz. Toma, acertei. Ih, ele me acertou. Vou ameaçar aqui ó. Aê ó, vai pra lá bicho. Isso aí, sai daqui, já deitou ali também ó. Hihihi. Ih, opa, tô enxergando o estegossauro lá de longe. Peraí que eu vou deitar aqui que eu tô precisando. Ele já mandou socorro, então eu acho que ele não vai atacar agora. Um trabalho! Até porque ele tá com sangramento né, então, tipo, se ele acaba se levantando ele vai falecer, eu acho. E tá vendo o estegossauro alucinado lá de longe ó. Tá vendo pra cá. E é um pequenininho ainda. É filhote estego. Pelo menos parece. O cerato ainda tá de boa ali, dando uns gritos. Eu acho que é por causa do dilofossauro. Tá muito perto. Ele tá ameaçando ali pra mostrar que a carcaça é dele. Aí ó, o sangramento já passou. Tamo safe. Tá, ahn... O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou descer agora e tomar água. Toma ali ó. Olha o tamanhinho daquele estego, velho. Vou mandar amizade. Amizade, calma. Fica tranquilo, estego. Aqui ó. Ó, amigo. Só quero tomar água. Você não vale nada. Aí pronto. Estamos aqui agora. Tomar uma aguinha bem de leve. O estegossauro ali ó. Tô tomando água também. Tá tranquilo. Pronto. Perfeito. Estamos completamente hidratados. Vamos voltar pra nossa carcassinha. Calma aí estego. Eu já tenho comida. Não se preocupa. Não vou te capturar agora. O dilo ainda tá deitadão ali bem de boca. Coitado do dilo, velho. Perdeu seu companheiro. E quase perdeu a vida também. Tá, vamos deitar aqui, descansar e ficar observando ao redor. Olha só, o dilofossauro tá olhando pra mim agora. Eu acho que ele já conseguiu se recuperar dos ferimentos. Mas pelo que parece ele ainda tá ferido. Eu acho que provavelmente ele se recuperou do sangramento. E ele tá tentando de novo, ó. Outra vez? De linho, de linho. De novo, meu amigo. De novo. E vai tentar, velho. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, tomo. Mordi? Acertei ele? Não sei. Ah. Ó. Toma. Ah. Toma essa, dilofossauro. Aqui pra ti, ó. Hoje não, amigo. Hoje não. Hoje não. Nossa, agora eu tenho duas carcaças. E olha só, tem o portassauro lá longe, dando pisão. Tem ninguém lá e o cara tá tacando areia. O Serato tá gritando pra mim. O Serato eu acho que não aguenta mais aquela carcaça de gale, tá? Duas horas ali. Pronto. Comer tudo aqui, ó. Vamos deitar agora e descansar. Beleza. Tamo safe aqui. Também deu boa. Vamos dar amizade lá pro Serato-saurro. Calma aí, cara. Amigo, amigo. Me ameaçou. Olha. E o puerto tá vindo pra cá agora. Tá dando uma passeadinha a mais. Aqueles Tegossauros, eu acho que ele foi pro outro oásis. Eu vi ele indo pra lá, mas... Sei lá. Já sumiu. Eu acho que ele tá lá no outro oásis agora. Enfim. Tô vendo um giga lá de longe. Tá vindo pra cá. O cara vem de... De onde esse giga vem, velho? O cara vem de lá de longe, velho. Lá do... Do... Sei lá. Dos recantos do mundo. Que viagem é essa, velho? Ó, tá vindo o puerto agora. Vai tomar água no oásis, eu acho. E o giga tá vindo aqui. Eu acho que ele vai tentar tomar a carcaça do Serato. Ainda bem que eu já me recuperei aqui do sangramento. Já posso ficar em pé e correr qualquer coisa. Medrozão, né? Eu sei. Mas é que, galera... É um giga, velho. Contra um carno? Difícil. Ih, rapaz. Eu acho que vai expulsar o Serato. Ó, expulsou. Ih, rapaz. Botou pra correr ali. Haha. E o Serato tá vindo pra cá. Oh! Sai daqui, Serato. Vai pra lá. Sai daqui. Ele tá me ameaçando, velho. Tá, eu vou deixar essa carcaça pra ele, aquela ali, ó. Aquela do Dilo. Manda amizade. Pode ficar com essa aí. Pode ficar com essa aí. Obrigado. Fica com essa aí ou fica com essa? Deitou. É, ele quis mesmo. Caraca, galera. Enquanto isso, o Poirot tá ali no meio, né? Bem tranquilo. Nem é com ele. Agora o Júlia tomou a carcaça do Galimimus ali, né? Que era do Seratossauro. Ó o Poirotinho aqui, ó. Vamos dar uma corrida aqui no meio. E aí, Poirotinho? Amizade? Ih, me ameaçou, velho. Foi isso? Esse Poirot aí tá bravo, velho. Será que é desgraça? Calma aí, Poirot. Só vou dar uma corrida pra cá mesmo. Tem como tornar. Olha, deu um pisão ali. Poirot tá bravo, velho. Poirot tá bravo. Não vamos brincar com ele. Vamos deixar ele quieto. Tá tomando água ali, bem tranquilo. Tá, vamos voltar pra... Ó o cara ali, velho. Que isso? O cara na cara dura. O cara na cara dura comendo a minha carcaça. Tá louco. Sorte tua que ainda tem que comer essa aqui, velho. Senão já ia pra cima da gente. Aham. O Poirotossauro parece que tá se aproximando aqui do Gigantossauro. Tá dando uma olhada ali, ó. O Gigantossauro já se levantou também. E o Serato foi lá tomar água. Tá voltando agora aqui pra carcaça dele. Isso aí, pode ir. Na verdade, eu não vou tomar a carcaça do Serato, não. Eu vou embora daqui. Porque tá cheio de carnívoro. A gente já viu o Serato, tinha os Dilos. Tem esse Giga agora. Tá ameaçando o Poirot. E o Poirot é meio territorial, pelo que parece. Já tava me ameaçando ali só porque eu dei uma volta. Eu vou dar mais umas mordidas. Porque já tá acabando a carcaça do Dilo. E eu já vou sair correndo. Já vou me embora. Caraca, velho. Vai ter treta ali mesmo, parece. Ó, a carcaça tá quase no fim. Três dias depois... Eu já consegui comer minha carcaça aqui, ó. E acabou de chegar um Parasauro. Mas eu só tava me recuperando aqui e já tô indo embora. Valeu aí, Serato. Amigão aí, ó. Valeu, falou. Tô dando foto daqui, tá ligado, meu irmão? Vou sair daqui. Eu fora ficar nesse território aí cheio de carnívoros. Até os herbívoros são carnívoros. Eu nunca vi. Ó, beleza. Bora lá. Vou sair daqui. Será que tem como subir? Deixa eu ver. Vou tentar ir por aqui, ó. Entrar no meio dessas dunas. Tentar explorar um pouquinho mais esse ambiente. Deixa eu ver. Por aqui dá pra ir. E aí, rapaz, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui tá difícil, ó. Ó, escutei. Ó, tem um espilo pra lá. Opa, se tem um espilo pra lá, esse não é o que dá pra ir. Então tá subindo por aqui, ó. De repente a gente consegue. Bora. Aqui assim, ó. Aí, parece que aqui vai dar. Ô, tamo lá. Tamo indo, tamo indo. Ô, ô. Eita, nossa. Opa. Ih, rapaz. Tô resbalando já aqui. Não, 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 não. Nossa. Caraca, saí derrapando, velho. Tamo bem. Vambora. Segue o baile. Vamos seguir por aqui mesmo. Eu acho que eu vou ter que ir pro outro oásis. Não tem mesmo. É difícil passar pro outro lado. É, vamos por aqui, ó. Vamos costeando aqui as dunas. E tentar chegar no outro oásis. Eu acho que eu tô me aproximando agora. É bem aqui na frente. Vou dar uns gritos aqui, ó. Vamos ver se tem outros Carnotauros. Será que... Deve ter mais Carnotauros? Eu espero que sim, velho. Eu tô sozinho aqui já faz um tempão. É a triste realidade dos Carnotauros, né? Epa. Eita, nossa. O que é aquilo, velho? É o Ultra Raptor. Ah, não, não. É o Ultra Raptor, não. É o Ultra, velho. Que isso? Ô, tô me ameaçando. Ah, sai. Ó, já levei um. Os caras tão todos me caçando, velho. Que isso? Ó, levei outro. Vou ameaçar, velho. Sai, bicho. Sai. Dá uns gritos aqui, ó. Do nada desse uma galera de Austria ali em cima. Ó, saíram correndo, ó. Dizem meia a família deles. Isso que dá, velho. Ai, ai, ai. Agora eu vou ter que comer aquelas carcaças, velho. Ih, beleza. Mas peraí, deixa eu ir pro Asis ali. Só pra tomar água, pelo menos. Vamos ver se tem carne. Eu vou continuar gritando. Por favor, tem um Carnotauro. É aqui o Asis? Agora eu nem sei. Tô perdido. Eu me perdi agora no deserto, velho. É pra onde? Nossa, depois eu vou ter que voltar ali e comer a carcaça do Austro ainda por cima. Nossa. Que derrota, né? Derrota atrás derrota. Tá. De fato, eu me perdi mesmo. Tô falando sério. Não sei onde eu tô. Onde é que eu tô? Tá, peraí. Tá o outro Oasis ali. Se não me engano, tem uma estrada que é pra cá. Tem um Oasis. Ah. Era aqui na frente, velho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Estou chegando. Estou me aproximando. Vou ir por baixo aqui, ó. Vou dar mais um grito. Vamos, carno. Vamos, carlinho, velho. Por favor. Será que tem algo aqui, aliás? Ó. Meus pés já estão em modo ninja agora. Silenciosos. Deixa eu descer aqui. Tá. Pelo que parece, não tem nada. Tá vazio aqui mesmo. Vou tomar uma aguinha. Ih, vou ter que entrar mais na água aqui, ó. É que essa parte é meio suja. Realmente. Eu acho que por aqui, ó. Dá pra tomar água. Tenho certeza. Aqui, ó. Beleza. Vamos tomar água. Aí. Perfeito. Muito bom. Eu tô escutando alguns gritos. Eu acho que é de Paki, até. Sei lá. Bom, vou ter que voltar agora pra carcaça do Austro-Raptor, infelizmente. Porque, né... Ih, opa, que isso? Tem alguma coisa... Olha quem é que tá ali, o Gigantossauro. Ele me seguiu. Vou mandar uma amizade pra ele aqui, ó. Eita, esse Gigantossauro aí é meio baixinho, velho. Aqui é o deserto dos anões, né? Stegossauro, filhote. Gigantossauro, filhote. Tudo filhote. Tá, vou voltar agora pra carcaça dos Austro-Raptors, que eu acho que é por aqui. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço pra todos vocês. Tudo de bom. Vou procurar aqui a carcaça deles e vou ficar por aí mesmo. Vagando depois. Beleza? E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri